A nossa história vai muito além de sentimento Isso é coisa de outras vidas, não é só coisa de momento Fala galera, Felipe Ribeiro aqui, hoje eu tô com a Yuli E aí Yuli, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus Yuli cantou a sertaneja e hoje ela vai contar a história dela pra gente Como é que foi, Yuli? Como é que foi essa parada de música? Como é que você entrou nessa vibe aí? Essa vibe louca que é, essa vibe de música O que foi isso? Eu comecei cantando com 4 anos de idade na igreja, da minha bisavô Era igreja o que? Católica, evangélica? É, igreja evangélica, igreja evangélica da minha avó E aí comecei a cantar e tudo E assim, eu já tomei gosto pela coisa Que eu cantava e já vi a galera cantando comigo, entendeu? Já gostei daquele negócio Todo mundo gosta de criança, criança com talento Nossa senhora, e todo culto eu cantava, todo culto eu cantava E aí, rapaz, quando eu fiz mais ou menos uns 11 anos pra 12 anos Meu pai, ele sempre cantou flashback, pop rock das antigas, nos bairros aqui de Belo Horizonte E aí, quando eu fiz 12 anos, meu pai falou assim, Yuli Vão dar uma cantadinha comigo, cê sabe, né? Cê gosta de cantar E ele cantava umas músicas que eu gostava demais E aí, o que que pegou? A gente começou a cantar uma música que todo mundo gostava Que era uma do Rod Stewart Que tinha a parte do Rod Stewart e de uma menina Que todo mundo acha que ela é filha do Rod Stewart E aí, menino A galera endoidou E todo lugar que meu pai ia Já perguntava quando eu não cantava Olha, seu menino não vai cantar com o Sérgio Não, e aquela coisa E meu pai ficou numa série justa Todo show do meu pai Eu tinha que dar uma canja Todo show já era certo E aí, eu falo assim com o pai Ô pai, o senhor sabe que eu gosto muito, né? E tudo, dessas músicas que o senhor canta Mas não se compara ao sertanejo Porque é muito de B Seu pai sempre gostou de flashback, pop rock Mas ele é um rock nejo Por causa do meu avô Meu pai é um rapaz que veio do interior Entendeu? E o seu avô é o cara do sertão O cara que gosta daquelas varanhas e tal Isso, isso aí Meu avô é lá de Governador Valadares Meu pai também é de lá E aí, tipo assim Toda vez chegavam no sítio do vovô Eles vieram pra Belo Horizonte Tipo em 1970, mais ou menos e tal E aí, onde chega Qualquer hora que chegavam lá na casa do vovô Tava tocando Um Ginigênio, um Theodoro de Sampaio Tudo, rapaz Tudo desse estilo, assim Só as tranquilas Tinha um cara de pardinho E tudo, tudo, tudo E aí eu ficava doida naquele trem A sanfona chonada, né? E aí, aquele violãozão ali Nossa senhora Eu lembro que teve até um episódio engraçado Antes do vovô falecer, né? Ele falou assim Rapaz, o vovô faleceu em 2010 Rapaz, como que esses meninos ficaram famosos com esse sapo que caiu na lagoa, né? E aí a gente escutava as novas do Vitor e Léo e tudo Então foi ali Eu gosto de falar que foi ali na roça do vovô A minha construção musical, sabe? E aí eu falei com o pai Cheguei pro pai e falei assim Ó, pai, você sabe que eu gosto do Ginigênio Desses trens assim e tudo Que foi o que eu me acostumei, né? E aí ele falou assim Já que você conhece, já, né? Você já tem uma história com isso aí Você já gosta muito do sertanejo e tudo Vão te levar pra cantar nos botecos Seu sertanejo que você gosta Vão fazer um repertório bonitinho, né? Que você aguenta cantar Que você não pode chegar lá cantando duas, três músicas, né? E aí nessa época eu já arranhava um violãozinho mais ou menos ali Fiz um repertório e a galera ficou doida E como é que você aprendeu esse arranhar violãozinho E foi na tora, assim, sozinha, em casa? Tinha um amigo do pai O nome dele é Dudu Um amigo do pai que ele, nossa, eu adoro o jeito que o Dudu toca violão E aí com o Dudu eu aprendi os acordes maiores e menores Aí o tempo foi passando e falei Ah, já que eu já sei os maiores e os menores Nossa senhora, agora ficou fácil Entra na internet e tudo E aí que deu pra dar uma arranhadinha, assim, mais ou menos, entendeu? Pegava sífras lá na internet É, isso, desse jeito Porque quem quer correr atrás É, isso aí E aí vi os repertórios e tal E a galera ficava meio doida Que eu era muito nova pra saber os modão que eu sabia Então isso me ajudou muito Tanto que graças a Deus, assim O meu público Chamava a atenção da galera Exatamente O meu público me conhece como Ai, Julia, a menina do chapéu que canta os modão Então graças a Deus, né? Música boa Ai, Julia ficou famosa, então Por causa das baranhas Isso, dos batidões Dos modões Quando a gente fala assim, ó Agora eu sou profi Agora eu tô na vibe, assim De ganhar grana com música De viver de música Como é que foi isso? Como é que foi seu primeiro show Aquele show que te consagrou Que não é isso mesmo que eu vou fazer E acabou Como é que foi isso? Ó, com 12 anos Com 12 anos O papai cantava num projeto De um lugarejo Onde é a família da minha mãe Chama Noiva do Cordeiro E nesse projeto Tinha um projeto incluído Que chamava Caça Talento Então era assim Era um projeto maior Noiva do Cordeiro em show E aí eles iam nos lugarejos De Belo Vale Ali na região E aí todo lugar que eles iam Eles chamavam Caça Talento Alguém aí Quer mostrar um talento E tudo e tal É, meu pai me deu um cutucão assim, ó Falou assim Você não quer não, sou? Aí eu falava Pai, pior que eu acho que eu quero E aí tipo assim Eu fiz a primeira vez E aí depois Porque nem é todo lugar Que o cara vai falar Ah, eu tenho um talento Ah, eu tenho um talento Pra esse quadro não ficar vazio Eles me colocaram tipo Como um Caça Talento Em todo lugar, entendeu? Então, ah, vamos com a nossa Caça Talento e o Lirossi E eu cantava Você passou a ser a cara do projeto Exato Cara, é muito legal lembrar disso E aí o meu nome mesmo É Yuri Fernandes Rossi Miranda E eu, assim Uma galera achava Que o meu timbre Parecia um pouco da Paula E aí eu gostava Das músicas dela Daquele cedezinho Do Pássaro de Fogo Rapaz Pô, me deu a cabeça Você não tem base não E aí eu comecei a fazer ali Beleza Mas quando consagrou mesmo Assim Eu acho que Foi um dia que mais me marcou Cara Eu tava no estabelecimento Pequenininho Pequenininho mesmo Um barzinho? Um barzinho Mas tipo muito pequeno mesmo Tamanho de uma sala Assim Tinha tipo umas Quatro, cinco cadeiras lá E tal E aí Todo mundo falava pra mim Que esse barzinho lotava Aí nesse dia Tava chovendo bastante Sabe? E o meu priminho O Diego Ele tem minha idade O Diego Ele sempre ia comigo E com meu pai Porque meu pai Nunca deixou de me acompanhar Eu, meu pai e o Diego E aí nesse dia Cara Todo mundo falava Que o barzinho lotava E tal Todo mundo Ah vou lá te ver E tudo e tal E aí nesse dia Não foi ninguém Nesse dia Não foi ninguém Só meu pai e o Diego Cara Naquele dia ali Eu cantei Com tanta vontade Eu tô te falando sério Eu não tô inventando nada não Gente É verdade Eu cantei com tanta vontade Meu pai olhou pra mim Antes de eu começar E falou assim Você vai fazer o melhor show De sua vida Porque agora Juro cara Dá até um pouco de vontade De chorar Mas não vou chorar não Você vai fazer o melhor show De sua vida hoje Porque hoje você tá cantando Pra mim E pro seu primo Mas daqui a pouco Você vai tá cantando Pra 10, 15, 20 mil pessoas Seu pai foi foda Não Ele é foda em tudo Ele e a mãe São tudo que eu tenho na minha vida E aí Cara Eu fiz aquele show Com tanta vontade Com tanta vontade Que só faltou falar E aí galera Todo mundo comigo Só falta isso Sério Eu fiz o show Com muita vontade Foi um dia Que eu falei assim Cara Eu vou viver Da minha moda sertaneja Eu vou cantar Pra 1, 2, 15, 20 Ou 5 mil 10 mil O que for Mas eu vou viver Da minha música Foi ali Que eu decidi Eu falei pra mim Não Eu vou ser artista Eu vou cantar Entendeu Que doido Foi ali E de lá pra cá Eu só venho colhendo Graças a Deus Porque assim Eu plantei muita coisa Sabe Eu sou muito novinha ainda Em vista de tantas pessoas Que eu admiro Eu tenho só 20 anos Mas assim Eu tenho plantado Coisas maravilhosas Graças a Deus Mas você sabe Que interessante Que o artista Quando ele entende Essa passagem Quando ele entende Que não é a quantidade Do público Que está lá Mas é aquilo Que ele consegue Passar Aquilo que ele consegue Tirar de dentro de si É que vale Quando o artista Entende isso Isso é que mata a pau É Isso é que mata a pau Você achou o termo Certinho E hoje Como é que está hoje Isso aconteceu quando Tem muito tempo Tem pouco tempo Isso eu tinha uns 13 Para 14 Até 15 De 13 a 15 anos Que eu tinha Mais ou menos E como é que está hoje Como é que você vê A vida hoje Dentro do sertanejo Como é que está no mercado Como é que você está no mercado O que você está fazendo De produção O que você está produzindo Como é que está isso hoje Então Hoje a gente pode falar Mediante essa pandemia Que muitos Pararam Mas muitos Usufruíram do tempo Para aprenderem mais É o meu caso Graças a Deus Estou estudando muito mais Minha viola caipira Estou estudando mais Minha violão Estudando realmente O que que sou eu O que que é a minha voz Entendeu Estou descobrindo Que eu sou capaz De fazer tanto Que eu achava Isso aí é só Um tenor Cabuloso E a gente A gente vai se autodescobrindo Isso é muito legal E no início do ano Eu estive em Portugal O meu namorado É atleta de jiu-jitsu E ele foi disputar Um campeonato lá na Europa E aí rapaz Você já aproveitou e Fui Falei Pô Vou arranjar um violão Vou tentar fazer um boteco Rapaz Acabei cantando Uma das maiores Boates Lá de Lisboa Nossa senhora Ai meu azucado Induidão A cabeça Sério mesmo Comecei a cantar Seu guardão Seu vagabundo Todo mundo canta Meu Deus Eu estou onde? Estou na pampulha Não estou entendendo Isso aqui não E aí cantei lá E já voltei E tive uma grande Oportunidade na minha vida Que foi ir Para o sul do Brasil Com a Sanfoneira Bia Sosek Bia Sosek Me abriu muitas portas Justamente o Alexandre Que é o produtor E empresário dela Juntamente a Denise E lá eu passei Por Paranaíba Fui para Santa Catarina Nossa bicho Nossa Isso tudo agora? Isso tudo agora E aí bicho Como que eu voltei para cá? Eu só voltei para cá Porque falaram Ó galera Está vindo uma pandemia aí Forte E nós estamos com medo De fechar os limites De estados Aí eu Opa Você está doido? Eu tenho que ir para cá Eu vou ficar para fora de casa Está querendo ir para casa? E aí foi isso Mas lá eu aprendi muito Com a minha Nossa senhora Que show Show mesmo Sabe? Nossa Foi bom demais na conta Aí você sente Aquela energia de palco mesmo Que assim Eu não vou mentir para você Eu não sou uma artista Grande ao ponto De estar sempre em palco Meu negócio ainda é o boteco É Muito Eventos particulares E tal Graças a Deus A gente tem pegado Estabelecimentos muito legais Contra a dança Assim Eu não cantei tanto Assim nos palcos da vida Sabe? Mas aí você sente Aquela energia boa De palco Nossa É uma coisa fenomenal E a galera fala Cara Você está ali Há quanto tempo É meu filho É meu segundo palco É Está engraçado Mas graças a Deus Tem dado tudo muito certo E agora eu estou me dedicando Mesmo a novos projetos Agora o nosso próximo projeto Se Deus quiser Vai ser lançar um EP Enfiar uma música Nossa E voltar para quebrar Se Deus quiser Legal Legal Então agora É gravar Agora é gravar Agora é gravar O nosso projeto está Graças a Deus Bem encaminhado Que a gente A gente vai pegando o tempo A gente vai vendo Que a gente está com o tempo Mais tranquilo E vai colocando tudo no papel Minha avó fala direto Não, minha filha Sonha Sonha Porque sonhar não paga Eu falo Opa Paga mesmo Glória a Deus Então vamos lá Vamos escrevendo Para mim Que daqui a pouco É isso E esse Glória a Deus É porque vem lá da igreja Lá dos 4 anos A realidade do Glória a Deus Mesmo É porque Sim, Deus não sou nada não Assim Então não tem desvio Nessa parada Não, pior que não Não tem desvio De conduta Não tem cara Então tipo assim Eu falo Eu falo muito com a minha avó Que minha avó é muito evangélica Eu falo Vó Se tudo está acontecendo Na minha vida Assim É porque eu nunca deixei a Deus É porque Ele está permitindo Que todas essas coisas Estejam acontecendo Na minha vida Então Assim Eu sou eternamente grata A Deus Por Ele ter me dado Esse dom E onde eu for Cara Eu vou levar o nome dele Comigo E vou mostrar para a galera Que eu sou feliz Cantando sertanejo Que para muitos É a música secular A música mundana Eu acho que Deus não vê Exatamente Deus não é música Com música Na realidade Eu vejo que Que Deus Acha mesmo No lado de cima Ele vê mesmo Que eu estou alegrando Alguém ali Sabe Cara Eu já chorei Exatamente Eu já chorei tanto Depois que uma moça Falou assim para mim Eu estava em uma feira Uma feira muito Muito Assim Como é que fala? Muito É uma feira daqui? É regional? É É uma feira regional Uma feira muito regional Aqui de Belo Horizonte De Acho que em contagem Na feira do Barra Amazonas Estava passando Uma moça Para uma moça E sentou assim Na minha frente Falou assim Espero acabar de cantar Eu dou glória a Deus Pela sua vida Porque hoje Você me fez ter Lembranças maravilhosas De onde eu estou Que doido Cara Você é doido Que alguém Você está servindo as pessoas Você está maluco Então Deus não me faz nada Errado não Se eu estou onde eu estou Foi porque ele me colocou Onde eu estou Que história Muito doido Só o começo Essa vai estar no EP agora Se Deus quiser O seu olhar Me provoca por inteiro Nem precisa chegar perto Já sinto o gosto Do seu beijo A nossa história Vai muito além De sentimento Isso é coisa De outras vidas Não é só coisa De momento Pega na minha mão Vou te levar Pra bem longe Daqui Confia em mim Não vai se arrepender As minhas cartas Já estão na mesa Eu não estou aqui Pra brincadeira Levei a sério Esse jogo De amar Meu prêmio Vai ser te ganhar Vem Vou te fazer Sorrível Vem sim Vem cá Me dá um cheiro Tira meu sossego Vem cá É bom demais te amar Valeu Valeu Cara, aquela música que nunca falta no seu show Tem uma assim? Sempre tem, né cara? Então manda aí Vai lá, toca mais uma Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente à sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui para uma gaiola Depois fui para uma gaiola E me fizeram prisioneiro E me fizeram prisioneiro Me levaram para a cidade Me trocaram por dinheiro Essa não falta não Que show, velho Valeu, Júlio Muito show Tamo junto Valeu, Felipe É isso aí, ó Juntos pela música Tchau